Vou ensinar vocês a como encontrar os Pássaros Lendários de Canto Selvagens. Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. A gente tem uma novidade aí que realmente é bem diferentona dentro do Pokémon GO. Desde que foi lançado o trio do lago, existe uma possibilidade muito pequena deles aparecerem selvagem. Depois disso, com o incenso diário, a gente pode também encontrar os Pássaros Lendários da região nova, que foi descoberta no Pokémon. Porém agora a gente tem as novas raids, as raids elites. E existe sim um bônus depois que você termina as raids elites. Para quem não sabe, a raid elite é uma raid nova que foi introduzida dentro do Pokémon GO, onde já tem um timer de 24 horas e depois tem 30 minutos para você derrotar o boss. O boss da vez é o Rupal Bound. Quando você derrota ele, você tem aí, o jogo muda por 30 minutos. Você tem confetes aparecendo e uma chance muito pequena de você encontrar os Pássaros Lendários de Canto. Tem o Articuno, tem o Montes, tem os Aptos. Por enquanto foram encontrados dois, né? Os Aptos e o Articuno. Então você pode encontrar eles em qualquer tipo de level e em qualquer tipo de IV selvagem. Você me pergunta, eles vão ser fáceis de capturar? Vão ser difíceis que nem os do incenso? Eles não vão ser tão difíceis que nem os do incenso diário. Mas eles vão ser difíceis de você conseguir capturar sim, tá? É muito provável que ele fuja para você conseguir pegar ele, beleza? Então o que a gente conseguiu ver? A gente capturando já o Articuno no nível 1, com 39 de CP. A própria comunidade mostrando que tem um Zap do Selvagem aparecendo. Então realmente, próximo da área, vai aparecer ali um reloginho, né? Onde foi derrotado o boss, com o timer de bônus. Que vai ter um bônus diferenciado ali, mas não é sempre que vai acontecer isso. Então não vai achando que você vai derrotar a Elite Boss. E vai ter o Pássaro Lendário com certeza. A chance é muito pequena, tá bom? E de você capturar também. Mas é uma nova mecânica grande que está testando sim com essas novas Rage Elites. O que você achou? Comenta aí. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!